Eu vou começar a entender, colho um pouco mais sobre a vida da terceira idade Terceira idade é se você está sentado ali, aí irmãzinha, assustou agora Você já passa meio que perdido o tempo, não é? Na quarta-feira tem alguém que chegou assim, mas você está com um cheiro diferente Perfume da terceira idade é salompas, geló Porque você está entrando na idade do condor, não é? Você chega de manhã já usando aqueles prezinhos para você continuar a jornada Queridos, grandes coisas tem feito o Senhor por nós Aquele que está feliz, levante a mão do céu e diga amém Amém Eu vejo seu amigo mais próximo Diga a ele, Jesus te ama Amém Linda, linda mensagem do clube Linda mensagem Eu queria fazer um pedido para o pessoal do clube, se possível A gente tentar descer, tem alguns assentos ainda, vários aqui na nave principal Queria vocês mais próximos Tomando clube, se pudessem descer, tem assentos aqui que eu acho que dá para comportar todo mundo Vamos aquecer nessa manhã prazerosa, né? Quantos aqui tiveram dificuldade de levantar de manhã? Você está entrando na terceira idade Não se preocupe Da cor em diante é daí para melhor Queridos, vamos a nosso tema desta manhã Mateus 5 Mateus 5 Pergunto aos queridos irmãos Alguém pode dar aquilo que não tem? Alguém pode conceder algo que não possui? Nos últimos 13 anos, nós pregamos a felicidade Nós pregamos a maior necessidade do ser humano A esperança de ser o quê? Feliz Quem não quer ser feliz? Quem não quer se sentir vivo e feliz? Mas ninguém pode dar aquilo que não possui? Não tem Nós precisamos compreender o que é ser verdadeiramente feliz A felicidade queridos, não é a ausência de problema A felicidade não é a ausência de provação A felicidade é mesmo tendo provação Você vai passando pela prova Glória a quem? A Deus Isso é ser feliz Eu já falei anteriormente aqui A felicidade não é uma linha Que é Ah, eu busco a felicidade e agora eu sou feliz Eu continuo feliz E a linha vai seguindo Sou o quê? Não Quem já teve Quem trabalha na área de saúde ou já teve hospitalizado Uma das coisas que mais me chamavam a atenção Quando eu estava na bateria Aquele barulhinho que fazia Como é que é o barulho? Vai para cima e para baixo Vai para cima e para baixo Ora você está extremamente o quê? Feliz Ora você está extremamente o quê? Às vezes você acorda na manhã Às vezes não aconteceu nada Você dormiu a noite toda Mas você acorda e parece que tem Alguém foi lá à noite e colocou um geló dentro da tua boca Você acorda com a boca mais Você passa o dia todo e fala assim Gente, eu não sei o motivo porquê Eu não estou assim Mas você é o quê? Está Lá na UTI Você escutava Não mais Você escutava o quê? Nada Acabou o quê? Felicidade É o que todos nós buscamos Você está aqui esta manhã Porque você busca ser o quê? Feliz Você vem no dia mais feliz da semana Que é o sábio Diante do Senhor Buscando o quê? Felicidade E nós pregamos nos últimos 13 A atenção pode colocar lá, por favor Só para você dar uma noção dos números Qual é a população do Brasil? Quase 200 milhões Certo? Ok Está bem de mim Em 2007 Os 10 Pode passar, por favor Os 10 mandamentos Foram distribuídos 2.203.000 livros Em 2008 Esperança para viver Foi distribuído novamente Naquele ano De 2008 2.203.000 livros Em 2009 Sinais de esperança Foram distribuídos 4.18.000 Em 2010 Tempo de esperança Foi distribuído 7.465.000 Em 2011 Foi distribuído Ainda existe esperança 8.528.000 livros Distribuídos Em 2012 E 13 Foi distribuído A grande esperança Batendo a marca Dos 34 milhões De livros A igreja diz o quê? Amém Em 2014 A única esperança Foi uma capa emblemática Em verde e amarelo Estavam na esperança De quê? Em 2014 Ganharam uma esperança Única de 7 a 1 A única esperança Foi distribuído 16.642.000 livros Em 2014 Em 2014 Em 2015 Foram distribuídos 16.642.000 Do livro Viva com esperança A única esperança Opa Viva com esperança Em 2016 Esperança Viva Foi distribuído 15.204.500 livros Exemplares Em 2017 Em busca de esperança Foi distribuído 16.432.000 livros Em 2018 O poder da esperança No ano passado 16 milhões de livros Em 2019 Em 2019 E agora Vocês estão vendo aí Uma grande esperança Para as famílias Estamos distribuindo 17.000.000 De livros Isso só na língua portuguesa Por total O total Desses últimos 13 anos Foram 156.848.500 Unidades Dos livros Que levam esperança Ao mundo Amém A igreja Diz o que? Amém Amém Quase um exemplar Pô cidadão No Brasil E você faz parte Dessa história Você que muitas das vezes Tem uma irmã Eu vou falar Poxa Uma irmãzinha Dessa igreja Que me dizia Poxa Pastor Poxa Eu tenho muito Mas o que Eu consigo juntar Está aqui 10 reais O senhor pode me trazer De livro Eu posso Eu posso Eu posso Eu lá Busquei Eu tenho Na montanha Essa infeliz Da vida Viu Sozinha Está fazendo A sua parte Com uma andorinha Uma andorinha Única E daqui a pouco Vai juntando Com o que? Com essa Grande massa Que está Distribuindo os livros Da esperança O nosso objetivo É levar felicidade Esperança Às pessoas Mas volta A fazer a pergunta Inicial Ninguém Pode dar O que? Não Tem Hoje à tarde Às 15 horas Venha com uma roupa Confortável Tem Solzinho Não sei se está Assim Se vai esquentar Vai ser possível Aqueles que Cadê o adeiro? Marcão Boné Traga tua garrafinha Tapa Para não desidratar E venha Fazer parte Alguém que tem Alguma camiseta Das edições Anteriores O tema É o mesmo Esperança Venha Você vai chegar Aqui Vai receber A sua porção Vai ser distribuído No bairro Para podermos Impactar Hoje No distrito Polipasco Nós estamos chegando A quase 10 mil Livros Sendo distribuídos Para a honra e glória De quem? De Deus Para a honra e glória De Deus Mas volta A fazer a pergunta Inicial Qual é ela? Alguém pode Dar aquilo Que não tem? Não Mateus Capítulo 5 Versículo 1 Em diante E Jesus Vendo a multidão Subiu ao monte E acentou-se Aproximou-se Dei os discípulos E abrindo a sua boca Os ensinava Dizendo A coisa que sempre Me chamou a atenção É Hoje os ruídos Da vida Muitas das vezes Nos faz Nos indicados Perder a potência Da palavra De alcance Da palavra Eu vejo Em Atos Capítulo 2 Em diante Os discípulos Pregando Pedro pregou E só de uma única vez Ele batizou o quanto? Três mil Se batizou Três mil Será que ele batizou Poucos que ouviram? Então a multidão Era o que? Maior Quando Jesus Estava pregando O povo estava com fome Ele multiplicou Os pães E os peixes Tinha um campo Quantas pessoas? Quantos? Cinco mil homens E naquela época Tu tinha A mídia de hoje O homem Queria casar o que? Mais cedo possível E ser muito Abençoado por Deus E ser o que? Muito cedo Alguns matemáticos Dizem que Tinha no mínimo Trinta mil pessoas E Jesus E os discípulos E os discípulos As pessoas Se utilizavam Da estrutura Geológica Acústica geológica Para poder Alcançar as pessoas Eu sempre fui impressionado Com isso E um dia Cheguei Numa catedral Que tem No Planalto Central Em Brasília Uma catedral Você chega No pé da parede E você fala A pessoa Há cinquenta metros Você não precisa Falar algo Você pode Simplesmente Sussurrar A pessoa Está encostada Na parede Há cinquenta metros A pessoa Consegue o que? Por causa Da estrutura E da questão Da acústica Aqui diz Que Jesus Subiu ao monte E lá No monte Ele Pregava Há quantos? Há muitas Eu quero dizer a vocês O silêncio E as pessoas O que? O que? O que? Naquele momento Jesus Começou a dar pistas Sobre a felicidade Algumas versões Trazem As bem-aventuranças Outras versões Trazem como? Felizes Alegres E no versículo 3 Jesus começa Felizes Quem? Algumas versões Trazem pobres De espírito Essa daqui Trazem assim Outros dizem o que? Humildes E as vezes A vida portuguesa Ela é Terrível É uma bênção As vezes é terrível Porque quando você fala assim Você vai na casa Da pessoa E a pessoa Não tem quase nada Aí você sai lá Puxa Então humilde Humildade Não é posses Humildade É sentimento É emoção A pessoa Pobre Ela é pobre Ela não tem recurso Ela não tem bem Ela não tem onde cair Vir com amor Quando até vai morrer De patacar Mas A interpretação bíblica Tem que ser fiel Humildes de espírito É você E eu Reconhecermos A nossa situação Diante de Deus É conhecer o meu Pequeno Pequeno homem Que sou Miserável Homem Que sou De quem me livrará Do corpo Dessa ou quem? Dessa morte Aquele que compreende Que sem Deus Você não é nada Você está começando A atingir A humildade De espírito Aquele que compreende Que você Tudo o que você fizer Tudo o que você Achar que é Tem gente que vive Só no que é Eu sou Isso Aí você entende Começa a entender Que sem Jesus Você não é nada Aí você entende Aquele que reconhece isso Ele vai ter um prêmio Muito lindo Esse vai Replicar o que? No céu Não vai entrar no céu Nenhum arrogante Não vai entrar no céu Nenhum soberbo No céu entrarão Os humildes de Espírito Os que reconhecem O seu papel Diante de Deus Segundo Versículo 4 Felizes Os que Choram Porque serão Consolados O homem é o caminho Dizendo o texto De Romano 7 7.24 Após o Paulo Angustiado Miserável O homem que sou O que eu vou fazer? Tudo o que eu O bem que eu quero Fazer Isso eu não faço Mas o mal Aquilo que eu sei Que é errado Isso é tão prazeroso E o corpo faz Quem me livrará do corpo Dessa morte? Tenho certeza que As páginas foram Regadas com o choro Quando o apóstolo Paulo escreveu Essa frase Porque eu tenho certeza Que você Nas madrugadas Da vida Você se depara Com o seu Verdadeiro eu No momento No momento que você Chega em casa Retira todas as Máscaras Retira todas as Capas E você Se vê Se Vê nu Diante do Senhor Você se depara Quão miserável Nós somos E aí você Começa a chorar E falar Senhor Tenha misericórdia De mim Não sou diferente Do lembroso Que clamava Senhor Senhor Filho de Davi Tenha misericórdia De mim E Jesus diz Aquele que chora Será Consolado João 14,16 O texto De nada Para que a vida Begou Diz Jesus fala E eu Irei ao Pai E pereirei E ele Ele enviará um outro O que? O que houve? Porque o primeiro Consolador É aquele Que está contigo Aquele que veio A este mundo Aquele que morreu Com você Aquele que fez A Retomou A ligação Sua Diante do Senhor Aquele que fez A ligação Deste mundo Pecaminoso Deste mundo Pecador A Deus Cristo Jesus Ele diz Não se preocupe Não vos deixarei Óculos Aquele que chorar Diante do Senhor Receberá o Consolador Você Não está Só Você Não está Só Bem-aventurados Felizes São os Mansos Porque Herdarão o que? Outra puta Aqui Quando você vir E passar Fundo Lá Ele é Antes É uma Contatação Assim Às vezes Pejora Tipo Quando a gente Usa Não é Ah Se preocupa Não O fato É que Meu filho É manso Manso Bíblico Querido É aquele que Vive a vida De Cristo E Jesus Diz Eu sou Manso E eu Quero Com Apretei Com A manso Se não Aqui É mesmo Você Passando Pela Prova Você Dá Glória A quem? Adeus Essa semana Em uma das Nossas Escutas A irmãzinha Falou assim Mas Eu tenho Quase 20 anos De casal Eu já Tive Vários Vários Locais Várias Abreias Buscando Mas o que Eu tenho Pevido Nesses últimos 4 meses Meu esposo Que era Grosseiro Estúpido Comigo Estúpido Com os filhos Ele está Isso Pastor Eu falei Prata Querida O amor De Cristo O que? Nos transforma E quando Deus nos transforma Nós Conseguimos Transformar Quem? Eles estão Ao nosso lado E foi Surpreendente Cadê o Adiel? O Adiel Me juntou Uma parada O Adiel Foi impressionante Quando eu Cheguei Com o Adiel Para o estudo O marido Ele desce na mão Chegou Para mim Assim E falou Pastor Eu Baixo Um joelho No ovo E ele disse Eu posso Assistir o estudo Hoje A igreja Diz o que? Amém Foi em lojo Senta aqui Ele pega O estudo Ele estava Sorrindo Ele falou Aí eu disse Para ele Olha Talvez Esse estudo Não tenha Tanto nexo Para você Hoje Mas semana Que vem Nós dois Vamos sentar E tomar Parcelho Você vai começar Lá da missão Quando nós Chegarmos Você vai entender Todo este contexto Que nós estudamos Aqui Sobre a igreja Verdadeira Aí ele falou Assim Beleza Eu falei É mais um candidato Aí para o reino Do céu Olhem Queridos Hoje No distrito Bolipas Estamos Com 48 Pessoas Estudando a mim Nós nunca Podemos nos afastar Da obra Do Senhor Jesus Versículo 6 Bem-aventurados Do que tem Fome E sede Da justiça Porque serão O que Fato Quer ver O que A alegria Você talvez Tem prosperidade Do teu lado Se tem Fome Desce na padaria Ou vai lá No puté Pede Uma coxinha Toma ali Uma água Sem gás Você vai lá E resolve Boa vida Mas vai morar No carimim Vai morar Lá em Quixadá Vai morar Lá para a região De Picos Do Piauí Alguém 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 Olha Aquele lugar Fresquinho 46 Na sombra Você não precisa Nem esbarar Lá para cozinhar Só para Lá de fora Água Pé Coisa linda O semiárido Nosso É muito Parecido Com a palestina Você tem Uma chuva Só 600 Miligramas De Aquele cálculo Que eles Basam De chuva No ano E no momento Que fica Sem comida Você sabe O que o Cervanejo Aqui no Brasil Colma? Palma Você sabe O que é Palma? É um Cáculo Ele Cora E faz Eu já Comigo Esse Trânsito Se não Dupia Alguém Só Pá Dicado É gostoso Mas faz O que? Encheu A barriga Muitos Irão Confira Se Tome água Tome água Tome água Vá dormir Beber de barriga Vazia Tudo dorme Chega D'água Barriga De água Lá não era Diferente Jesus Olhou para eles E disse Aquele que tem Fome Quer ver A alegria Do sertanejo Quando começa A chover E toda Aquela Você vem para Caracaru Terra Da minha esposa Você anda Quilógios e quilógbros De seca Começou a chover Parece que fizeram Uma plantação nova Tudo fica perdido E o sertanejo Volta sorrindo Porque ele vai ter O que? Ali Memo Mas o meu alimento E o seu alimento Tem que ser o que? Cristal Da justiça E quem é nossa justiça? E quem se vê justiça Por nós? Cristo Jesus Você tem que se alimentar De Cristo Porque aquele que se alimenta De Cristo Serão o que? Saciados Jesus diz Eu sou o pão da? Vida Diga bem Forte no meio Jesus diz Eu sou o pão da? Vida Eu sou a água? Viva Aquele que beber de mim Jamais voltará a ter Seja E as vezes o cristão Não vai a fonte Não come Deve Não come da justiça De Cristo E as vezes fica o que? Para Para A casinha vai esfriando E aquilo que não é alimentado O que que acontece? Morre Morre Bem-aventurados os misericordiosos Porque alcançarão o misericórdia Se eu perguntasse aqui Tenho certeza que todos aqui Sabem de qual? A oração do Pai Nosso Sabe o que sabe? Sim E o que que diz a oração do Pai Nosso? Perdoai as minhas dívidas As minhas ofensas Como eu tenho Perdoado quem? Quem tem Quem tem Eu vendi No momento que você exercita o perdão Queridos Isso é algo divino No momento que você exercita o perdão Você está se colocando Como Cristo Aquele que exercita a misericórdia Receberá a misericórdia de quem? De Deus Alcançarão a misericórdia Bem-aventurados Felizes Os limpos de Bem-vindos Porque estes farão o que? Acontecerá o que? Os nossos olhos queridos Hoje gastam Muitas horas na frente do salto-salto Muito na frente do Facebook Muito na frente do Nada de edição É interessante Que o psicólogo fala da seguinte forma Hoje O passar muito tempo na frente Dessas telas Tem gerado no nosso cérebro O mesmo vício Dos entorpecentes Tem pessoa que Você precisa de ver O custo de alguns Não é? Não acontece aqui não Você fala isso para outros Não tem certeza Que não tem isso E quando acaba a bateria Hoje a Samsung Até preparou um esquema De uma bateria Ajudar a outra Para que a pessoa Não fique o que? Desconectada A maioria Se torna bom Subir na frente o que? Da telinha Ele mal respira Ele come Ele torna Acorda de madrugada Vai no banheiro E antes de voltar a dormir Ele faz o que? Deixa eu ver se tem mais uma mensagem Aqui que eu não posso pecar Desconectado E os olhos Queridos Que a Bíblia nos traz Como a janela da alma Mateus 6 22 Nos diz Dos nossos olhos São A janela da alma A porta A cadeia do corpo São os olhos Diz De sorte que os teus olhos Forem bons Todo o teu corpo Será o que? Luz Teus olhos Têm que ser o que? Bons Teus olhos Têm que ser olhos Ungidos Pelo O aceite do Senhor Jesus Não contaminando Seus olhos Com o que? Com as coisas do mundo Para os jovens aí Tinder Os nudes E os desesperos Quando o negócio Cai na rede Deus tem que ter o que? Você acha que isso Acontece só lá fora Meu irmão? Às vezes O pastor é o último A saber Mas às vezes A informação Vai crescer Direto para quem? O pastor Está tendo um problema O pastor É o bombeiro O pastor É o iniciado É o advogado O pastor Está tendo um problema O pessoal Pegou a foto Isso tem acontecido Queridos Em nossas igrejas Jovens Mandando fotos Sensuais Para outros jovens E às vezes Não é tão jovem Assim Às vezes Já passou Já está usando Gelou O perfume É É É Mas está rirendo A chá que é garotão Que tem hora Não que eu li Tem hora que eu pego Eu faço Misericórdia Este maracujá Ficou na geladeira Há muito tempo E a criatura Do cara Parece Queridos O pecado Sabe o que acontece Com o cérebro Com a mente humana E Faz o que? Perde a sensibilidade E pelo meio Sabe que a pessoa Fica meio aladalhada Faz coisa que Dá vergonha Até para os meninos Volta A achar Que é garotão Sabe Que Jesus Tem poder E tem misericórdia Dessa criatura Não sabe O que é o ridículo É verdade E aí Vem Pastor Pastor Chega Você Meu pastor Tem que resolver Isso aqui Mas não Fala Filho Filho De minha alma Para com isso Você está achando Que é brincadeira Isso acontece No meio Pastoral E no meio Dos irmãos Essa semana Recebi informação De colega Que está se apaixonando Tem misericórdia Jesus Porta uma coisa No teu coração Olha para cá Tu que estava Com a dormida Acabou de acordar Olha para cá Pastor É humano Pecador Miserável Carecedor Da misericórdia De Deus Às vezes Mais do que muitos Irmãos Não se assujam Ao pastor Fante Talca Ele é homem Humano É um pecador Miserável Tem uma carga Sobre as costas Gigantes Aí começa Olha assim Poxa Eu já falei Isso no ano passado Vocês tem que Não dar Que eu não preciso Nem falar Deposite A sua confiança Nas mãos De Deus Esse nunca Vai te decepcionar Aquele Deposite Na mão Do Wesley Está louco No vaso Humano Não está depositando Botando teu dinheiro Se quer Alvar Não faça isso Mas queridos Os olhos E a janela O que? Da aula Qual é o conceito De Deus? O conceito De Deus Meu conceito É que você Tome jeito Se possível Faz o que? Compre aqueles Como é que você Diz aqui Aquele negócio De botar No tabaco Aquele negócio A cabeça Na boa Viseira É cabeça mesmo? É cabeça Ah, mas tudo junto Eu nunca fui cavar Nunca desse negócio Não Então assim Bota aquele negócio Assim Com seus olhinhos Meu irmão Porque o diabo É moleque Tu está indo Para a irmãzinha lá Daqui a pouco Vem a criatura E as filhas Estreias Para Jesus Bota o negócio No olho Assim E olha Meu irmão Meu conselho É que tu use Vou fazer uma faca Para vender Mas use O conselho Da Bíblia é o outro Tu quer ir para o céu? Se você quer ir para o céu Diga bem Amém O conselho Bíblia é Se o olho Te faz pecar Arranca Pode jogar A gente tem uma e-mail De ver aqui Para cuidar de você Dereiros É melhor você Entrar no céu Cego Do que No inferno Os dois olhos Toma cheio Acorda para a vida Se é um recado Geral Não é para todos Mas para alguns Já conversando Acorda Para com eles Faz deste negócio Queime o celular Tá que voa Esse negócio Se não sabe O sabe Vamos lá Terminando Queridos Bem-aventurados Os pacificadores Porque eles serão Chamados de que? Filhos de Deus Nós já nascemos Queridos Conjeitos Pecados E você já Menino E você Quando era menino Fazia o mesmo jeito Quando começava Dois brigados Você fazia Você passava Pelo chão E falava Quero ver você Passar primeiro Quem passar É que primeiro É mais mágico Não era assim Que tu brigava Tá rindo Quem falou O primeiro Pásco É que Ah não Falou isso De você Menino Parece que Eu vou te dizer Tem que puxar o orelha Mas porque assim Desde sempre Mas a palavra De Deus Diz Que o cristão É o que? Pacificador O que o pacificador Faz? Dica 1 Quando alguém Chega pra você Fala aí Irmão Dente Qual é a sua resposta? Conta não Conta a frase Começar com Dente Homem Fala de saber Que essa criatura Tá longe De ser pacificador Eu era pastor Meu primeiro Distrito Curitiba Público Meu primeiro Contato Com o pastor Cheguei Com a minha Casinha Todo dia Seis da manhã Batendo na porta Eu achei que infarto Eu abri a porta Era um menino Que irritinho Dessa semana Que o pastor Falei Esse senhor Falei O pastor Tem que ir lá Na casa da minha mãe Que meu pai Passou a noite Toda correndo Atrás dela Com o pacão Eu olhei E você Bateu na porta Errada A polícia Que fosse lá Que você Desse jeito No meu primeiro ano Eu apanhei Igual Cachorro Cachorro Sem dor Até pegar o cheiro Aí eu fui lá O outro Estava indo Com o pacão Estava indo Eu botei Quatro diários Eu botei Quatro diários Mil dias Eu botei No carro Que é cachorro Quando ele saiu Eu botei Eu botei Até o pacão É uma luta Para acertar As contas Na outra semana Bate um irmão Falou Pastor Vim aqui Eu tive Uma revelação Eu vim te contar Eu já ouvi Para ele Conta Irmão Pastor A irmã Falou Que ele está Fazendo Isso 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 Revelação Então irmão É o seguinte Comigo Na outra Comissão Eu quero Que a irmã Vim na comissão Da igreja E contigo tudo Não Não Na comissão Não Tá bom Então eu vou Te dar Uma revelação Também Se eu sonhar Que a irmã Contou essa história Toda Para alguém Eu Vou levar A irmã Para a comissão Na hora Abre o choro O quietinho Porque tem gente Que tem uma revelação Que só Jesus Queridos O pacificador É aquele Que agrega Aquele Que a junta Aquele Que quer o bem Do seu semelhante Tem gente Que só quer saber De criticar O seu próximo Aonde está A pacificação Nessa ação Nenhuma Nenhuma O pacificador Queridos É aquele Que busca Trazer o seu semelhante Diante do Senhor Para concluir Amos queridos Versículo 10 11 Felizes São os que sofre Perceição Por causa da justiça Porque deles É o reino dos céus Felizes Sois vós Os injuriais Percebindo E mentindo De serem todo Mal contra vós Por minha causa Exultai e alegrai-vos Porque a grande Vossa Galatão Nos céus Porque assim Percegui os profetas Que foram antes Que vós Queridos Neste mundo Você vai ter A missão Neste mundo Você vai ter Perceição Mas o texto Continua dizendo Nós somos A luz Do mundo Vós sois A luz Do mundo Vós sois O que? O sal Da terra Tem dois Do mundo O início do sermão É agora Ai Vamos lá Vós sois O que? O sal Da terra Rá Para quem Que o sal Serra? Quem que bosta De sal? Misericórdia Vou nunca Comer na tua casa Ou não Se eu for chegar lá Você vai Eu gosto Tanto de sal Posso Estar aqui Uma bacinha Becheia de sal Para que você Possa experimentar E o amor Não vai ficar Então mesmo Com sal Tem sal De maná É sal Negro Sal Azul Sal Rosa Não está assim? Pode ser De qualquer cor O sal Tem uma única Finalidade Qual é? Não é salgado Realçar o sabor Aquele que bosta De sal Ele vai fazer o arroz O arroz Vai ter gosto De que? De sal Tu vai na casa Bota o arroz Depois de sal Bota o feijão Tem gosto De que? De sal Vai comer chuchu Depois de nada Mas vai ter gosto De que? De sal Tem gosto De sal É assim Na água O sal Tem uma finalidade Realçar o que? O sabor O cristão Ele é sal O cristão Ele não é Para sentir teu sabor Não, meu irmão O cristão Ele não pode ser Nem insosso E nem o que? Salgado demais O cristão Terminando Olha pra cá Que já é o fim O cristão Ele é Equilibrado Essa palavra Meu irmão Está a cada dia Sendo mais difícil Encontrar Equilíbrio Nós temos a finalidade De realçar o sabor De quem? De quem? Cristo Jesus A sua vida Tem que ser transformada Tem que ser no papel De transformar As outras pessoas Para que eles possam ver Em você Cristo Jesus Eles não podem ver você Ele tem que ver Cristo Jesus Isso é em torno Você está jogando a bola Tem gente que vai jogar a bola Vem dizer Pode Eu sou permitido Jogar a bola Pelo meu médico Jesus Falou Filho Você tem muito cabeça quente Não pode jogar a bola Aí Jesus falou assim Não joga a bola Eu perdi sim Não ator Falou Não sei Nunca mais joguei bola Meu amigo Quando eu jogava a bola Era 5 minutos Porque não passava De 5 minutos Até o 6 minutos Porque eu entrava Parecia uma roçadeira Eu vinha de lá Tome, 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 tome Cartão amarelo Tome, tome, tome Cartão amarelo Tome, tome Não dava 5 minutos Aí aquele que é esquentado Não pode jogar a bola Tem gente que se assusta Na hora de jogar a bola Sai cada um do rito de lá Que você olha assim No trânsito, por exemplo Você tem que xingar o outro Mas é assim Bíblicamente Incircunciso Vigo de pegar É assim Não fala não me bem não Eu tenho confiança Não sei se eu posso Eu estava empregado Em uma igreja Não era mais do outro lado Cuidado Convidado Daqui a pouco Passou um Encontrou a mão para a rola Só não me deu tchau Trigou, trigou E eu pulo um ralazinho Quando eu li no fundo Do carro Tinha me passado Dito lá do tchau Sinto da igreja E eu olhei E eu olhei assim Não é possível Deve ser taxista Quando eu parei na igreja Quem era o primeiro ancião? Vinte Aí eu gostei Atrás Desci Pense na vergonha do carro Não sabia um buraco Vai ficar na cara No resto do corpo Tudo bem Você é cristão Aonde, meu irmão? Aonde? Em todo lugar Não é cristão do trabalho Não é cristão Você é salvo Você tem que realçar A Cristo Jesus E hoje à tarde Você não está sendo convidado Atenção Hoje à tarde Você está sendo convocado Convocado Eita, só este Você não está sendo convidado Você está sendo o quê? Convocado Convocado Por Jesus Para fazer a obra Não precisa de muito Que você venha Que entregue um livro de sede Mas que você venha Você está sendo convocado Por Jesus Para ser salvo Queridos Você tem que fazer As pessoas sentirem O sabor de Cristo Em sua vida Que você tenha O equilíbrio Dado por Cristo E que você Possa Seguir Essa cartilha Dos serviços E viver Em paz Com Cristo Jesus Até a sua vida Nós temos um vídeo Sobre o livro Essa vai ser uma música Que você vai ouvir Que foi feita Por um grupo de jovens Para esse livro Que nós vamos escrever Hoje à tarde Meu filho Cadê os seus irmãos? Os seus lares Como estão A cada dia Vejo o amor Esfriar Não sabem Que eu tenho A solução Suas vidas São importantes Para mim Eu os criei Para viverem bem Como podem se esquecer Assim Mostre meu amor Para alguém Vá Até os seus irmãos Fale a eles O que eu lhe contei As suas famílias Quero resgatar E assim Minha família Completar A alegria Eu vou compartilhar Muito mais Muito mais Tenho pra dar Celebrar 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 O amor Resistente Em cada dia Em cada família Você é um herói E outros filhos Também Vá Até os seus irmãos Vale a eles O que eu lhe contei As suas famílias Quero resgatar E assim Minha família Completar Vá Até os seus irmãos Fale a eles O que eu lhe contei Eu vou compartilhar S종erás Quero resgatar E assim Minha família Completar Minha família E assim Minha família Completar E assim Completar E assim Meu amor Que Deus Você tem E a sua família Leve sua família Diante do Senhor a cada dia Para podermos ter a alegria Eterna de viver com Cristo Jesus Vamos falar, amém Querido Pai, querido Deus Agradecidos estamos pela tua misericórdia e pelo amor Larga os nossos corações no sangue do Correio Que possamos a cada dia, a cada instante Nos colocarmos diante de ti Um sacrifício vivo, santo e agradável Que hoje à tarde, ao distribuirmos esses livros Essa literatura possa ir de encontro a necessidade De pessoas que estão vivendo nas trevas Para poder enxergar em nós O sal da terra e a luz do mundo Derrana destino sobre nós O nosso clamor Em nome de Jesus Amém, Senhor Amém, Pai Abraça o seu irmão ao lado Diga a ele, quero te ver Às 15 horas, distribuindo o livro Que Deus os abençoe E estaremos a palavra para cumprimentá-los Em nome de Jesus A palavra para cumprimentá-los Graças a Deus Amém, Pai Amém, Pai I amém, Pai Amém, Pai Mãe, Pai Amém, Pai E amém Não, não, não. E a voz é engraçada, e a voz é engraçada. E a voz é engraçada, e a voz é engraçada. E a voz é engraçada, e a voz é engraçada. E a voz é engraçada.